Olá, meus irmãos! Estou passando por aqui para lembrar a vocês que estamos nos aproximando da 26ª edição da Consciência Cristã. Daqui a 150 dias, estaremos nos reunindo em Campina Grande, na Paraíba, para mais um encontro. E antes de mais nada, quero te lembrar que as inscrições para a Consciência Cristã 2024 já estão abertas e é bem simples de fazer. Atenção para o tutorial! Para se inscrever no evento, basta você acessar o site conscienciacristã.org.br. Esse site vai te levar para a plataforma da Consciência Cristã, onde você terá acesso a vários conteúdos, ficará por dentro da programação da próxima edição e ainda poderá fazer a sua inscrição gratuita no evento. Após acessar a plataforma, você clica na opção inscreva-se. Se você já tiver conta no site, basta fazer o login, confirmar os seus dados e finalizar a sua inscrição. Mas caso você ainda não posta a sua conta, vá na opção cadastre-se, preencha um pequeno formulário e finalize a sua inscrição. Pronto! Fazendo isso, você será o mais novo inscrito da Consciência Cristã 2024. Agora é só se programar e aguardar o dia 8 de fevereiro, dia em que será realizada a abertura oficial do evento. A gente se vê por lá. Deus te abençoe.